Bem, então vamos começar. Essa palestra vai ser sobre acessibilidade e semântica na web com o uso de CMS Jumla. Para quem não me conhece, eu sou o Emerson, eu sou full stack developer na minha empresa. Ali tem os dados do meu e-mail e tem como me achar na internet. Essa palestra aqui vai estar disponível mais tarde também, é só pegarem e me procurarem, ou provavelmente vou twittar a respeito disso aqui. E tranquilo. Vamos lá. Eu peguei e deixei ele em uma gema, então até para vocês terem uma ideia do que vai ser falado nessa palestra aqui. Algo que eu vou pegar e já vou avisar agora é o seguinte. Na parte da demonstração, eu vou falar um pouco mais com demonstrações ali. E se vocês tiverem alguma pergunta mais relacionada à acessibilidade, ou então semântica, ou então se vocês têm alguns problemas, alguma pergunta rápida relacionada a portais que têm muito conteúdo, vocês podem fazer algum comentário disso antes da palestra e abrir para perguntas mesmo. Certo? Tranquilo, então vamos começar. Primeira coisa, vamos justificar, sim, dar alguns exemplos de acessibilidade na web para quem? Porque tem umas pessoas que às vezes não sabem alguns contextos. Eu vou dar um exemplo. Uma pergunta. Alguém aqui é daltônico? Tá, tranquilo. Mas assim, daltônico é algo que acontece em especial com homens. As mulheres também têm tipos de daltônico, mas é uma proporção menor. Se não me engano, é algo que em uma sala de aula, normalmente, pelo menos uma pessoa vai ser daltônica. E assim, isso ali tem algumas coisas que podem ser engraçadas, mas algumas não. Mas, por exemplo, o cubo mágico, para alguns daltônicos, eles não conseguem diferenciar o verde e o vermelho. Então, pode acontecer uma situação que tem uma brincadeira negativa com isso. Só que sim, fora essas questões de brincadeira, também tem algumas questões que no dia a dia incomodam o daltônico. Por exemplo, ali tem o exemplo de uma carne. Daí, perguntar se essa carne tal não está crua. Por exemplo, às vezes um daltônico não vai conseguir saber isso sem ele comer o negócio. Então, isso atrapalha um pouco. E também, assim, outra coisa bastante é... Essa ali é uma camiseta azul. Mas, daí, um daltônico pode perguntar, será que eu estou vestindo azul ou violeta hoje? Entende? A questão é que, assim, isso acontece tanto no mundo fora da internet, como acontece na internet. Então, algumas propostas de sensibilidade influenciam também, se vocês tomarem cuidados no site de vocês, para esse tipo de coisa. Ali tem alguns exemplos de como os vários tipos de daltônismo enxergam com eles. A gente tem ali, também tem daltônicos que eles não têm o daltônismo forte, é um pouco mais fraco. Então, eles conseguem enxergar um pouco... Obrigado. Então, assim, mesmo daltônicos, tem vários tipos de daltônismo. E alguns daltônicos, eles vão enxergar algumas cores mais do que outros daltônicos, mesmo tendo o mesmo tipo. Então, para alguma questão de validação, pode ser interessante vocês saberem disso. Certo. Além disso, também tem outras questões que afetam não só pessoas daltônicas, que está relacionado ao meio onde o site é visualizado. Por exemplo, você pode estar exibindo algo no monitor de má qualidade, como também até você ter um projetor com contraste ruim. Por exemplo, até nessa palestra aqui, ela poderia estar com um monitor de contraste ruim. Então, simplesmente fazer um site mais acessível ajuda até pessoas que não têm um problema, digamos, nasceram com alguma coisa diferente. E também isso faz diferença para quem, por exemplo, quer imprimir o seu site, ou imprimir algum documento. E, às vezes, é preto e branco. Até tem um tipo de daltônismo, que ele é o mais grave, só que ele é muito mais raro que a questão que algumas pessoas só enxergam em preto e branco. Mas é uma questão muito diferente. Além disso também, além de questão de cores, a acessibilidade também tem envolvido com questões de limitações motoras. E, com relação a sites, isso faz diferença. Por exemplo, o mal de Parkinson é algo que causa que as pessoas tenham menos firmeza nas mãos. E isso faz com que, se ela estiver usando o mouse, isso causa um problema, porque, se você tiver que fazer algo relacionado à pontaria, ela vai ter muita dificuldade. Na verdade, até pessoas que não têm esse problema, elas podem ter um problema no site de vocês, se vocês quiserem fazer algo que ela tem que ser milimétrico. E também tem alguns casos de pessoas que são tetraplégicas, em que elas conseguem acessar o computador. E uma coisa que incomoda muito é quando no seu site a pessoa tem que clicar duas teclas ao mesmo tempo para fazer uma coisa. Então, se o site de vocês pudesse, ações, quando usar o teclado, poder usar só uma tecla, é perfeito. Isso é um problema muito comum também com multi-select, você tem que apertar shift junto. Outra coisa também, para mesmo que alguém que não tenha nascido com isso, é que qualquer pessoa, em algum momento, pode ter questão de acessibilidade. Por exemplo, você pode quebrar um braço em algum momento e ter que usar a mão com o mouse que não está acostumado. Então, você vai ter um pouco menos de habilidade com isso. Também existem outros tipos de relacionados à acessibilidade motora, que não é que você está com um problema. Por exemplo, a pessoa simplesmente pode estar com o mouse ruim no momento. Isso é muito frustrante, se o site de vocês tiver que ter alguma coisa diferente. E também, sites que não são responsivos a acessibilidade do celular, pode ser um problema bem grave. Porque, às vezes, a pessoa vai clicar, ela clica no celular, daí ele pede para dar zoom. E é aquela questão meio frustrante, assim. Um site responsivo é um site que, com apenas uma versão de site, ele consegue se adaptar ao tamanho da tela. Então, assim, você não precisa criar uma versão do site mobile, nem uma versão do site desktop. Tem formas, hoje em dia, que são padrões que você pega e escreve o CSS, que ele se adapta à tela. Isso também, fazendo sites acessíveis, vocês, de certa forma, também estão, quer dizer, responsivos. Vocês também estão resolvendo alguns problemas de acessibilidade automaticamente. Agora, web semântica. A questão, assim, web semântica é que, da mesma forma que, visualmente, uma pessoa pode enxergar um site de uma forma, web semântica é uma forma de máquinas entenderem o seu HTML. E aqui eu vou dar alguns exemplos de por que web semântica é interessante. Primeira coisa, assim. Tanto para sites que não têm um fim comercial, sei lá, alguma coisa governamental, quanto para sites que têm fins comerciais, é extremamente interessante aparecer no Google. Isso é um fato. Isso pode ser, simplesmente, até alguns modelos de negócios, simplesmente não ranquear bem no Google, simplesmente está fora do mercado. Ou, então, você vai ter um rendimento muito menor. A questão de preocupação com web semântica, escrever um HTML, que máquinas vão entender ele de uma forma com que você realmente quer passar para a pessoa, faz uma grande diferença. Porque, até mesmo, otimizando para algumas dicas aqui, por exemplo, de acessibilidade, também vão até resolver e facilitar para, por exemplo, um Google pegar e indexar melhor o site de vocês. Outra coisa também, assim, é que tem algumas coisas relacionadas que não são só a questão de HTML com marcação adequada, como tem formas de dar um significado ainda mais especial à página de vocês. Por exemplo, a questão de microdata, ou JohnsonRD. Tem algumas formas que vocês escrevem no site de vocês, por exemplo, vamos dizer que vocês têm lá um rodapé do site que tem o endereço do local. Se vocês adicionarem algumas tags especiais, tem como como do Google acessar aquela página, ele sabe até o endereço da empresa, sabe o local, isso e aquilo. Isso faz muita diferença. Isso até, possivelmente, faz com que, quando for exibido o resultado de busca, aparece lá de uma forma diferente. Tem algumas buscas que vocês fazem, que vocês vão lá no site lá e aparece uma imagenzinha. E isso também acaba sendo até bom para a questão das pessoas acessarem o site de vocês, porque o fato de ter uma imagenzinha ou de ter algumas estrelinhas quando a pessoa vai acessar no Google, convence mais as pessoas acessarem o site. Então, isso também é mais um motivo para a web semântica. E também, assim, isso aqui também é bem interessante para o pessoal de marketing. Até, tomando os devidos cuidados e até mesmo o e-mail, dependendo da marcação que vocês enviam, vocês podem, em algumas aplicações que entendem isso, podem fazer uma coisa diferente. Isso ali é um exemplo de quando vai enviar um e-mail para alguém que pedir autorização, por exemplo, para o Gmail e está em uma lista branca. envia o HTML com um código específico, no próprio Gmail vai aparecer uma tag especial, antes de ela entrar, que faz uma ação. Isso também é muito interessante, por exemplo, vamos dizer que você tem alguma coisa relacionada com eventos e você quer que a pessoa confirme se ela vai aceitar ou não. Ela pode, talvez, antes mesmo de abrir o e-mail, ela clica lá e diz, vou ir ou não vou ir. Simplesmente adicionando mais semântica. Outra coisa também que faz bastante diferença é o seguinte, é que sem o seu site estar semântico e melhorado, isso vai fazer com que até mesmo leitores de telas não consigam entender o que está acontecendo. E pode simplesmente tornar a navegação dele por tab ou então por voz, que é com o uso de ferramentas específicas, totalmente inviável. Aqui eu tenho alguns exemplos de outras ferramentas que são usadas para pessoas que são cegas, ou pessoas que têm uma questão de deficiência visual muito séria, acessarem o site de vocês. Depois tem mais links a respeito disso ali. Basicamente, todos os sistemas operacionais têm algumas ferramentas que elas permitem o site de vocês serem lidos por pessoas, com essas ferramentas ali, e também os celulares têm isso. Até o iPhone, ele é um site muito usado lá fora para quem é cego, porque ele tem uma questão de usabilidade e a pessoa consegue usar basicamente todo o celular simplesmente ouvindo ele. Isso é uma coisa bem interessante. O Android até está um pouco atrás nisso e os outros celulares também estão um pouco atrás disso, mas eles estão correndo atrás. Mas o iPhone, por exemplo, ele é muito bom para a acessibilidade. Mac também, ele é muito bom também para esse tipo de coisa ali, para uma ferramenta que ela lê o que está acontecendo na tela. Agora sim, a gente também tem uma coisa. Esse portal aqui, que é a questão de problemas de gerenciar conteúdo em grandes portais. Assim, quando você vai se gerenciar um site pequeno, é uma coisa, mas tem casos específicos em que algumas pessoas, elas simplesmente têm que gerenciar um grande portal com muito conteúdo. Isso pode ser simplesmente um grande portal, ou então simplesmente um grupo de TI, que ele tem que pegar e dar suporte a muitos sites diferentes. E eu vou citar ali, por exemplo, alguns exemplos que esse pessoal tem. Basicamente, todos os problemas que você teria em um site pequeno, você vai ter em um site grande, só que a escala vai ser muito maior. Por exemplo, os requisitos de servidor vão ser maiores, você vai precisar de um site mais otimizado para isso. A migração de dados, por exemplo, converter o dado do site anterior para o novo é um problema, porque enquanto no site pequeno, talvez Ctrl-C, Ctrl-V valha a pena, num site grande, talvez isso vai gerar ou uma rotina de migração, ou simplesmente uma equipe toda de conteúdo fazendo manualmente. Também tem dificuldade, uma outra coisa também, é que quando você está fazendo um site sozinho, um site pequeno, você mesmo está fazendo alguém conhecido. Agora, quando é um portal grande, você vai ter que convencer toda uma equipe, toda uma quantidade de pessoas para elas usarem aquilo lá. E isso é muito complicado em alguns casos, tipo, independente da ferramenta que vocês forem usar. Em especial, se as pessoas estão muito acostumadas com o ferramenta anterior. Também tem uma pressão maior para caso ele pare de funcionar. Se um site pequeno parar de funcionar, ok, o que a gente vai ficar chateado, mas imagina agora um site que ele é muito acessado, sei lá, um portal de notícias. Também, naturalmente, porque ele é um site maior. Mesmo que não tenha pessoas tentando invadir, mas tem ferramentas que, como o site tem muito conteúdo, vão ficar tentando invadir o site a todo tempo. E tem muito mais. Ok, agora eu vou apresentar o Jumla com uma solução para isso. Vamos falar um pouco agora sobre web semântica em Jumla. A questão do Jumla ali, e que é o bacana dele, ele já pega e, por base, ele já entrega um HTML válido. Ele também já possui uma boa base, por exemplo, para algumas coisas padrões, já de saída, ele ter uma semântica boa com relação à microdata. Então, assim, vamos dizer que vocês querem escrever algo relacionado a blogs, ou relacionado a artigos, ele já vai mostrar de uma forma diferente para o Google. Ele já vai mostrar, por exemplo, a questão de contatos a pessoas. Ele já vai mostrar lá que, olha, isso aqui é a pessoa tal. Então, é uma coisa muito bacana, já, isso logo de largada. E daí, nesse caso ali, a gente tem aqui o, por exemplo, antes eu tinha mostrado lá uma ferramenta, que era o teste em tools do Google, para ver a questão de dados estruturados. Esse ali é o exemplo de um Jumla, padrão, que ele pegou e o que ele vai pegar e vai exibir ali, por exemplo. Nesse caso ali, ele já tem marcação de, deixa eu ver a blog, tem marcação ali que ele já está dizendo para uma mecanismo de busca exatamente o que é. Isso ali é uma coisa que vai até além de, simplesmente, usar HTML5, aquela tag art, esse tipo de coisa assim. Isso é muito interessante também para, até coisas que não estão prontas hoje em dia, para a questão de entender um conteúdo, alguma coisa assim, ele fazer algo diferente. Então, vamos pensar assim, vamos imaginar agora, falando um pouco mais sobre essa questão de área semântica, como é que um mecanismo de busca, ele vai pegar e vai entender uma página. Pensem assim, quando é uma pessoa, você vai entrar no site e você vai ver que, aqui temos a tag, por exemplo, do autor. Talvez você vai clicar lá e vai saber um pouco mais sobre o autor. Mas, para uma mecanismo de busca, é muito complicado ele saber esse tipo de coisa, simplesmente vendo isso, porque, simplesmente, muitas pessoas podem fazer de uma forma diferente. Então, é nesse caso que a gente tem algumas tags especiais. Nessas tags especiais, vocês podem fazer de tal forma que, isso explica, de uma forma padrão, quem é o autor daquele conteúdo, e esse tipo de coisa assim. Depois eu vou pegar na demonstração, vou fazer coisas mais práticas ali. E agora também a questão é o seguinte, tem a questão de Jumla como base para um portal acessível. É muito importante dizer que é o seguinte, não é porque você vai usar Jumla para fazer um portal com as crenças acessíveis, que, necessariamente, o seu site, no final, vai ter uma boa acessibilidade. Porque, querendo ou não, algumas coisas dependem de como o conteúdo é inserido. A questão é que, em um contexto em que a gente está fazendo sites para grandes portais, ou seja, que não vai ter algum especialista pegando e gerenciando algumas coisas, o Jumla é uma alternativa muito interessante. Porque você pode deixar de tal forma, preparar aquele conteúdo, aquele site, para que ele apareça de uma forma diferente. Por exemplo, vamos imaginar que vocês querem pegar e fazer um portal, ou alguma coisa assim, e uma área desse site, ela vai ter vídeos. Colocando as marcações certas, ali na HTML, talvez isso vai exigir um pouco de modificação no código, mas, toda vez que alguém for inserir um conteúdo, a partir daquele momento, vai ficar de tal forma que, até quando o Google acessar, ou então, alguma ferramenta acessar, talvez, lá na questão, quando for fazer a busca no Google, vai aparecer lá as questões, por exemplo, um thumbnail do vídeo, mais ou menos, não sei quando vocês procuram no YouTube, por exemplo. Vocês vão procurar e daí aparece. Um thumbnail, aparece o tempo, aparece o autor, esse tipo de coisa. Ou seja, a gente está falando aqui de resolver alguns problemas que não são aquele problema específico, pequeno, para o site pequeno. Porque esses problemas ali, às vezes, vamos dizer que você vai fazer um site de poucas páginas, pode valer mais a pena fazer em HTML puro. Agora, quando a gente quer pegar e fazer alguma coisa assim, para sites muito grandes, ou então, você quer pegar, sei lá, fazer um portal de notícias, e você quer otimizar muito bem para o Google, é o tipo de coisa que os profissionais vão trabalhar com isso, vão ter que ler um pouco mais sobre dados estruturados, eles podem usar o Google como base para isso, e daí, a partir de então, todo mundo que for inserir conteúdo baseado nos padrões que vocês deram, ele simplesmente vai inserir lá os dados, e esse dado já vai ficar, vai ter uma tendência muito forte, ele vai aparecer muito bem no Google, para esse tipo de coisa ali. Isso até mesmo, mesmo que hoje em dia, algum, provavelmente, eu não tenho certeza, mas os leitores de tela, eles ainda não estão usando a microdata para pegar e entender melhor o conteúdo, talvez até usem mais algumas coisas menores ali, é muito provável que no futuro até eles acabem usando esse tipo de coisa ali. Então, assim, mas beleza, com base nisso ali, eu vou fazer assim, para a questão de demonstração, eu vou pegar e vou juntar esse conteúdo ali e o próximo. Outra coisa também, a Jula como gerenciador para conteúdo de grandes portais. Eu também aqui, vou deixar para a questão de demonstração. Ok. Agora vamos mostrar aqui o Jula. Ok. Se quiser, pode filmar a palavra aí. Agora vamos mostrar aqui. Uma pergunta aqui. Quem ainda nunca usou Jula? Ok. Vocês, por acaso, já usaram algum CMS, já usaram algum blog, alguma coisa assim? Tranquilo. Então, vamos fazer assim. Eu vou pegar, vou só revisar algumas coisas aqui da questão de Jula. Primeiro, o que é um CMS? Um CMS é uma ferramenta para pegar e te ajudar a gerenciar conteúdo. Ou seja, ele permite que você categorize essa informação ou exibe ela de uma forma diferente. De tal forma que, em vez de o autor ou as pessoas que vão inserir esse conteúdo, elas têm que ter um conhecimento mais avançado. Elas não precisam desse conteúdo tão avançado para pegar e fazer as coisas funcionarem. Isso não quer dizer, por exemplo, que na hora de configurar o site inicial, que qualquer pessoa que não tem alguma experiência no CMS vai conseguir fazer com facilidade. O que pode acontecer é o seguinte. É muito comum, às vezes, até para a questão de quando você vai estruturar o conteúdo no primeiro momento, tem que ter todo um planejamento. Mas, esse planejamento não é só uma questão do CMS em si, mas a questão é do negócio que vocês estão fazendo. Porque, vamos dizer, mesmo que seja um site simples ou um site grande, tem que ter um planejamento. Tem que ter alguma coisa de como é que eu vou pegar e vou organizar esse conteúdo. Entende? Porque, assim, a gente está falando aqui de sites, mas tem toda uma questão de como você vai fazer para que as pessoas entendam essa informação. Porque não é simplesmente jogar o conteúdo lá que vai fazer elas entenderem o que está acontecendo. Certo? Então, vamos lá. Assim, esse template que eu vou mostrar aqui é um template que vem com o Juna. Certo? Existem muitos templates, tanto gratuitos quanto pagos, que vocês podem pegar e usar. Certo? Tem alguns muitos lindos, desse tipo de coisa ali. Mas, o template padrão que vem com ele pode ser uma boa referência para caso alguém queira ver como o Juna faz algumas coisas. Então, assim, vocês podem simplesmente pegar e usar ele como base para escrever algo, como podem pegar algum template pronto e alterar ele também. Uma coisa bacana também com o Juna que vai ter, que é diferente de alguns outros CMSs, é que todas as extensões que são feitas para a Juna têm uma obrigação de ser em GPL. Então, assim, uma extensão que é criptografada ou uma extensão que te impede de reusar o código mais tarde para alguma coisa, ela não é aceita no repostório do Juna. isso faz com que, por exemplo, assim, a questão de GPL, simplesmente, se você tem um conteúdo, você pode pegar e usar e pronto. A única coisa que as pessoas não vão, por exemplo, ser banido, por exemplo, é se tu resolver pegar o conteúdo de outra pessoa e resolver postar como se fosse tudo. E o pessoal do GED lá vai pegar e não vai aceitar. Mas, a questão é que todo o conteúdo que vocês recebem, vocês podem pegar e alterar e é isso. Mesmo se vocês receberem, vamos dizer assim, vamos dizer que vocês recebem de algum provedor de serviços, alguém que fez um site para vocês, o template, esse tipo de coisa, e ele resolve, sei lá, obrigar isso por licenças, alguma coisa assim, você não pode reusar alguma coisa assim, ele não pode fazer isso. A não ser que, talvez, pelas vezes brasileiras, tenha uma questão de sigilo. Mas, fora isso, não tem como tu fazer alguma coisa em Júmula que esteja relacionada, sei lá, que tu vai fazer algo e a pessoa esteja impedida de pegar e reusar o teu código. Vamos ver aqui, por exemplo, com a questão de responsivo, por exemplo, deixa eu ver aqui, só para mostrar, vamos, vamos, ok, pera, 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 essa versão aqui é do site e na versão, por exemplo, aqui vocês vão ver que ele, conforme o tamanho da tela, ele vai diminuir. Aqui deve ser mais ou menos a versão quando ele está no tamanho do iPad. Daí vai ter a questão quando ele vai para o mobile. Aí ele vai diminuindo. Ou seja, foi o padrão ali, o conteúdo ele já vai, se vocês pegarem o template padrão, olha, vou começar como coisa base, vocês não precisam chegar e instalar junto e pensar, porra, agora vou ter que achar um template. Não, dependendo de vocês que estão começando, que estão querendo ver alguma coisa, eu recomendaria até pegar com o template padrão que vem com ele. Se vocês quiserem, vocês podem mexer o código ali. Tem muita, mas muita informação mesmo de como pegar e alterar o template padrão. Ou de como criar templates de um outro. E assim, outra dica muito interessante também que eu dou é o seguinte, é que vocês não precisam necessariamente pegar e ficar preocupados com... Como é que eu ia dizer mesmo? Ficar preocupados com... Se vocês, por exemplo, pegarem um template desses de... Clubs de template, vocês vão ver lá que eles têm uma quantidade muito grande de arquivos. E, às vezes, isso pode assustar um pouco essa relação de, nossa, deve ser complicado fazer um template padrão junto. Mas, se vocês olharem, por exemplo, os templates que são padrões do Juna, vocês vão ver que eles têm muito menos código. Então, às vezes, em especial, se vocês estão pegando e fazendo Juna para algum portal maior, em vez de vocês se sentirem intimidados pegando alguns templates que são bonitos ou templates que são externos, dê uma olhada aqui e já vem padrão do Juna só para vocês verem que não é tão complicado assim para quem já sabe mexer com HTML. Ou seja, é totalmente viável. Eu vou pegar aqui também, da mesma forma que o front-end ele é responsivo, a pasta administrativa dele também é responsiva. Isso aqui é muito interessante também por questão de que alguns clientes, por exemplo, boa parte dos portais hoje em dia, até uma justificativa para vocês convencerem os clientes de vocês a trocarem isso é justamente porque isso vai dar um suporte melhor com relação a dispositivos móveis. Então, por exemplo, vamos dizer que tem aquela questão relacionada a ser interessante poder gerenciar as pessoas poderem gerenciar o conteúdo no iPad, alguma coisa assim. Bem, se vocês usarem Juna, isso já é um adicional. Simplesmente vocês precisam de internet. Por exemplo, às vezes tem essa questão toda que as pessoas dizem vamos criar um aplicativo para editar tal coisa. Bem, se vocês usam um site responsivo, vocês, basicamente, da mesma forma que um aplicativo precisar de internet, o site responsivo também precisa disso. E, às vezes, simplesmente o site responsivo vai ser mais rápido vocês usarem ele do que necessariamente uma aplicação. só depende da internet ali. Depois que o caixa foi feito ali, ele vai tranquilo. Então, assim, agora com relação a... Vamos ver aqui. O Juna, com relação a gerenciamento de conteúdo. Ele tem... Ele tem... Boa parte dele, do que o pessoal mais vai usar vai ser conteúdo de artigos. Quando você quer fazer páginas, você vai acabar usando artigos. E, também, assim, o Juna, ele, com relação a taxonomia, que é muito interessante para a questão da usabilidade, ele tem duas coisas importantes. A questão de categorização dele. Vocês podem, desde a versão 2.5, vocês podem pegar e usar categorias alinhadas, que, basicamente, vocês podem ter quantos níveis de categorias vocês querem. E, além disso, também, o Juna permite categorização por tags. Então, isso é nativo no Jumla. Outra coisa muito interessante também é que, assim, o Jumla, isso é bem interessante para quem é desenvolvedor de extensões ou para quem quer fazer alguma coisa mais complexa. Por isso que o Jumla é interessante, em especial, quando você quer fazer alguma coisa que é um portal maior. Tudo que, basicamente, boa parte das funcionalidades que as extensões do Core e do Jumla usam, vocês podem reusar em um componente que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, da mesma forma, vamos dizer que eu posso fazer alguma aplicação em Symfony. Se você vai fazer em Symfony com base, você vai ter que escrever todo um boilerplate, você vai ter que fazer toda a questão de gerenciamento de usuários e algumas coisas assim. No Jumla, usando o framework do Jumla e em cima do CMS Jumla, você vai ter toda a questão de gerenciamento de usuários. Se, por exemplo, você precisa criar uma questão de categorização alinhada, você pode usar o framework do Jumla para fazer isso. Ou seja, da mesma forma que dá para usar o Jumla para querer usar nas categorias dele, tem alguns códigos que vocês podem colocar que vocês podem usar isso. Você já tem nativamente a questão de gerenciar tags, esse tipo de coisa. Então, assim, ele realmente, para quem quer usar ele como base, para fazer alguma aplicação mais complexa dentro de um portal, é muito interessante. Porque uma das limitações que é muito comum você ver por aí é que, às vezes, você tem, sei lá, vamos dizer que você tem um site WordPress para exibir conteúdo e mais tarde tem que começar a criar, sei lá, coisas relacionadas a formulários, esse tipo de coisa. Primeiro que em Jumla uma vantagem dele é que ele tem bastante coisas relacionadas a formulários. Tem até a palestra que eu acho que a Ana deu que foi com relação a usar justamente isso. Eu recomendo até vocês olharem. Acho que foi no primeiro dia, né? Então, assim, se vocês estão numa situação que vocês não têm nem programadores, mas vocês precisam mexer com muita questão de relação a formulários, a palestra da Ana ali é bem interessante. Por isso que eu até não vou citar muito isso aqui. Isso talvez até é um caso bem comum em repartições públicas, em que vocês têm menos pessoas para fazer algo, mas tem que fazer muita questão de troca de documentos e aquilo. Então, é bacana isso ali. Agora, para quem é desenvolvedor de extensão mesmo, você pode pegar e fazer as coisas do zero. Então, você pode fazer muita coisa em cima do Jumla que vai te economizar muito tempo. Então, assim, algumas coisas que em alguns portais você precisaria, sei lá, de três pessoas para fazer algo em seis meses, eu como desenvolvedor de extensão Jumla consigo fazer em 45 dias ou menos. Isso com mais algum trabalho ao mesmo tempo. Então, assim, mesmo que vocês tenham alguma equipe que desenvolvimento e vocês estejam com essa questão de ah, será que vale a pena ou não, pelo menos para a questão de Jumla vocês podem no primeiro momento a questão de aprendizado, de desenvolver extensões, mas depois no segundo momento isso se paga porque vocês conseguem fazer muita coisa em cima dele. Assim, outra coisa muito interessante do Jumla e isso é um dos motivos também que ele se diferencia, por exemplo, talvez de alguns outros CMSs, é a questão de níveis de acesso. Então, assim, geralmente quando vai sair da questão mais básica, da questão simplesmente diferenciar quem é administrador e quem não é administrador, tu vai chegar numa hora que tu vai querer diferenciar quem pode ver o que. Então, assim, no Jumla a gente tem uma questão da CL. No Jumla a gente tem, por exemplo, a questão toda de de papéis, ou seja, quem pode acessar cada coisa, quer dizer, vamos dizer assim, vamos dizer que vocês têm um conteúdo que somente professores podem acessar e você também tem a nível de usuário. Vou fazer assim, eu acho que um exemplo muito bacana de explicar a questão da CL é o seguinte, vamos imaginar uma CL complexa, uma escola. Uma escola tem alunos, ela tem servidores, ela tem um tipo especial de servidor que são professores, e dentro desse tipo especial de professores, ela tem professor de geografia. No Jumla, usando a CL básica dele, você consegue fazer algo, por exemplo, que professores podem ver, mas professores de geografia podem ver e editar. Então, assim, isso é nativo, padrão dele, você não precisa colocar mais nada, então é uma coisa bem bacana. Esse tipo de ACL é bem mais complexa, em alguns outros CMS dá muito trabalho fazer. E assim, se você desenvolve em algo, por exemplo, uma extensão, quer seja uma extensão do zero, quer seja usar um componente, esse tipo de ACL ali, ele é muito interessante, porque isso, basicamente, todas as extensões do Jumla já tem isso por padrão, porque é uma coisa muito bacana, em especial, quando vai mexer com as coisas mais complexas. Não quer dizer que para um site mais simples não deixe de ser interessante. A questão é que, às vezes, por exemplo, se vocês simplesmente querem pegar e usar um CMS para pegar e fazer um blog, não vai fazer tanta diferença assim em vocês escolherem Wordpress, Drupal ou Jumla. Mas, em alguns casos, se vocês querem pegar e fazer algo mais complexo, Jumla começa a ter muita vantagem com relação a isso. Outra vantagem bacana também do Jumla, que até é uma crítica que eu tenho, que é o seguinte, o Jumla, quando ele surgiu, eles tinham muito uma preocupação de fazer com que uma pessoa que não é programador ela consegue ter muita liberdade em alterar coisas. Qual que é a minha crítica nisso? A crítica nisso é que fez com que o Jumla tenha muitos botões. Então, assim, algumas coisas, por exemplo, que no Wordpress você precisa de menos botões para fazer, no Jumla, talvez você precise de mais botões para fazer. Então, isso, por exemplo, pode assustar um pouco as pessoas, mas, em compensação, por exemplo, tem pessoas que querem fazer templates ou desenvolver algumas coisas que, mesmo sem mexer com o código, usando alguns frameworks, elas pegam e podem fazer muita coisa simplesmente até não tendo um conhecimento tão avançado até mesmo de HTML. Esse tipo de coisa ali. Beleza. Vocês têm mais algum comentário, alguma coisa ali sobre... A gente tem tempo aqui ainda. Eu tinha falado antes ali. Vocês têm algumas perguntas ou comentários com relação a... Ou até dúvidas de trabalho de vocês com relação a... Ou acessibilidade ou semântica, que nem acessa a Google. Ou então, problemas específicos que vocês tiveram com relação a portais maiores? Pode perguntar. Oi. A gente usou o Júmula lá na RBS a partir de uma... Foi uma proposta feita com o terceiro. Esse primeiro apresentador Júmula não utilizou. Oi. Só repetindo então, a gente usou o Júmula no grupo RBS com... para criar o primeiro site manager da TVcom há uns 4, 5 anos atrás. Acredito que isso, não lembro exatamente a data. E a gente teve um problema bem sério depois a gente descobriu o porquê que ele tem um pouco de dificuldade de funcionar com o NFS. Se eu não me engano, ele utiliza um diretório de cache que é muito gravado. E se a gente não colocar isso em uma área local dentro do servidor, ele dá problema de desempenho com o NFS. Depende do storage, depende do que a gente está utilizando. Eu, na época, trabalhava na infra, agora estou na área de sistemas, mas a gente identificou que tanto o Júmula como alguns outros frameworks, por exemplo, o Cake tem o mesmo problema. tem uma queda de desempenho em relação a isso. Então, na verdade, mais divulgando essa informação, seria interessante que se vocês forem utilizar o Júmula ou analisar em outros frameworks que tenham uma área de cache, de logs, alguma coisa desse tipo que tem muita gravação de I.O. no disco, se liguem nesse detalhe. Porque ele é tão dinâmico, tão bom, que foi fácil de utilizar para uma agência, se não me engano, a 3YZ, para criar o site que eles queriam. Só que a gente teve problema de desempenho em relação a isso. Essa é aí que está. Outra coisa bacana também de quando você vai pegar e vai usar, mexer com portais grandes, é que alguns problemas que você vai ter com o Júmula na verdade não são o problema do Júmula, é um problema do negócio. Então, assim, o problema que ele vai ter, que está dizendo ali com o caixa, ele vai ter com outros CMS também. Mas, assim, isso, eu defendo o Júmula, mas eu também conheço outros CMS. Eu tenho um uso bem assim. Mas, por exemplo, tanto o Júmula tem isso, mas eu acredito que todos os outros também têm é a questão de que você pode definir enquanto por padrão a questão de caixa do Júmula ou a questão de outros são por arquivos, geralmente eles têm alguma forma de até build-in lá pronto para pegar e usar outro sistema de arquivos. Uma coisa que talvez poderia resolver isso é instalar uma em caixa. Não sei se vocês fizeram desse jeito. Ah, isso, imaginei que tem um pedacito ali. Não? Wordpress também tem. Não, não. É que, assim, esse tipo de coisa ali é questão do negócio. é que quando começa a mexer com sites com otimização, por exemplo, tem sites pequenos que eu vou mexer que tem certas otimizações que não são desnecessárias. Agora, sites muito grandes hoje em dia, mesmo que, sei lá, que nem assim, é uma coisa que eu vejo em comentários muito que o pessoal faz. Olha só, aqui se eu instalar o Wordpress aqui e eu fizer um Hello World e eu ficar puxando ele, ele faz tantos requests por segundo, o Júmula vai fazer 20% mais devagar. Eu assim, cara, na boa, no mundo real, sites que são acessados demais, as pessoas não vão deixar, não importa a aplicação que você vai usar, eles não vão deixar você usar essa aplicação, eles vão usar esse sistema de caixa. Então, tipo, pouco importa estar otimizado para subir coisas ali, porque, independente do CMS, se eu colocar um Wordpress, eu vou conseguir de 200 a 700 requests por segundo. Tipo, eu consigo colocar num servidor de bosta, um negócio funcionar muito bem, então, assim, tu não precisa fazer isso ali. Então, tem certas coisas que simplesmente nem importa mais até, até às vezes eu vejo muito essa questão do pessoal pegando e criticando PHP, ah, PHP isso e aquilo, eu, cara, tu quer comparar com o quê? Tipo, por acaso mesmo se fosse lá em outra linguagem qualquer, tipo, tu vai usar caixa em outra linguagem. Tipo, e mesmo assim, mesmo as aplicações que são mais pesadas, geralmente o teu gargalo nem vai ser a linguagem que está usando, vai ser muito mais o banco de dados. Tanto é que escalar, escalar a linguagem que está usando é muito mais tranquilo do que escalar o banco de dados. Tipo, banco de dados ali é uma coisa assim que dependendo quando o cara começa a ter banco de dados que tem mais, tem gigas de tamanho, começa a ser um pouco mais chato. Entende? Então, isso é um pouco que importa. E também o pessoal vai ficar criticando muito a questão de SQL e no SQL. Não é boa. Tipo, os bancos de dados no SQL também tem problema. Se tu usar a mesma quantidade de hardware para um banco de dados SQL e um no SQL, tu vai ver que a performance às vezes consegue é equivalente e sem o problema todo da burocracia e ter que aprender a usar outra coisa que nem diferente vai funcionar ou não. Outras perguntas ali? A gente... A gente tem duas. A questão da acessibilidade, tá? Na região, a gente tem um determinado problema que a gente trabalha com a função digital, tá? Então, a gente tem um contexto de hardware, hardware antigo, tá? Primeiro, quando vocês saberem que eu se colocasse, eu estou junto com essa questão da hardware mais antiga, tá? E outra é a questão da acessibilidade que o público alto abre as suas crianças, jovens, adultos, aonde é muito falhado a questão de grau, de acessibilidade, a marca, então, eu não poderia fazer essas coisas. Isso inclui também a questão de educação, também, de educação da pessoa. Como é que fica essa situação? Assim, ó. Quanto à questão de performance, também agora não advocando necessariamente a questão de Joomla ou não, às vezes uma diferença maior, sim, às vezes uma diferença bacana que faz é o seguinte, geralmente, a maioria das vezes que as pessoas vão instalar, vão instalar o Joomla da forma mais padrão, que você vai usar Apache, vai usar uma distribuição Linux, talvez até um Windows, mas geralmente Linux, e assim, se vocês estão preocupados, às vezes, com velocidade, mas em especial uma quantidade menor de memória, a melhor coisa que vocês podem fazer é o seguinte, é pegar e usar o Nginx com PHP FPM. Esse problema de resolver ali, você não vai resolver e isso não resolve só para a Joomla, isso resolve para a maioria das coisas. Então, assim, isso, por exemplo, é o que eu faço quando eu quero pegar a economia errada. O problema disso é que, assim, é uma burocracia maior, você vai ter uma questão de mais trabalho, mas por questão de performance, você vai conseguir fazer bastante coisa a mais usando bem menos memória RAM. Às vezes, até alguma questão que você precisaria de caixa ou aumentar a máquina, você vai simplesmente não precisar e nem colocar um vante da vida, simplesmente porque o Nginx já vai funcionar muito bem. E o Nginx também, ele é muito bom para a questão de arquivos. tanto é, assim, você quer receber muitos arquivos, imagens, coisas assim, ele é perfeito para isso. Tu falou sobre a questão de estabilidade ali, né? Assim, essa questão de estabilidade ali, como é que posso dizer assim? Tem a questão toda de alguém que vai pegar e vai aprender a administrar o Joomla, esse tipo de coisa ali tem uma curva de aprendizagem. Não vou dizer que, não quer dizer que seja muito complexo, mas, independente de ser me assistindo, ele vai ter uma curva de aprendizagem. Para uma coisa muito básica, por exemplo, o WordPress talvez seja mais rápido para fazer, tanto é que, por exemplo, se você quer criar um blog, coisa assim, não importa o que vai fazer, às vezes, até HTML serve. Mas, quanto à questão mais do front-end, essa questão é assim, o Joomla para o padrão, ele tem uma boa acessibilidade, sabe? Eles seguem os requisitos ali, mas a questão é que, conforme você não fazer alterações nele e colocar conteúdo, já vale a pena o profissional, ele está mais relacionado a fazer buscas em relação a isso. Tipo, ele vai ter que ler alguma cartilha, ele vai ter que, no mínimo, pegar e tentar ver com que o site dele seja acessado por algumas ferramentas que dão feedback da questão de, como é que está a questão de contraste de cores, como é que está a questão de, sei lá, de níveis de cabeçalho, esse tipo de coisa assim. Então, assim, acessibilidade mesmo, o que eu posso dizer é que tem a questão que o CMS pode ajudar, mas também depende de como você vai pegar e projetar o site para ele pegar e ser mais acessível para as pessoas. E a acessibilidade tem não só a questão da HTML, mas também a questão de como você vai organizar o conteúdo, que já vem a questão de toda a informação e tipo de coisa assim. A gente tem uns 20 minutos, então, acho que está bem de boa para a pergunta aqui. Mais perguntas? Eu comparei ele com o Wordpress, porque é um amigo que chegou a me recomendar para eu utilizar um CMS. Eu estava desenvolvendo uma plataforma de administração em PHP, só que daí eu prefiro optar pelo CMS. Eu fui utilizar o Joomla e uma dificuldade que eu tive foi quanto aos temas para adicionar um template nele, porque eu comprei através de um site, só que ele era totalmente em inglês. E eu achei difícil de traduzir ele em comparação com o Wordpress, que dava para eu mexer diretamente no código fonte. A dúvida que eu tenho é que se não existe nenhum tipo de plugin ou algum software que traduza o template dele. Mas, assim, você está dizendo que no Wordpress traduzir direto no arquivo e no Joomla não consegue traduzir direto no arquivo? Eu vou citar o exemplo que eu utilizei. Eu estava desenvolvendo uma plataforma para imobiliária. Então, eu baixei, eu estava utilizando em paralelo o Joomla e o Wordpress. Aí, eu fui lá e baixei o mesmo template para o Wordpress e para o Joomla. Só que no Wordpress eu consegui editar algumas coisas para português e outras no Joomla eu não consegui. Tá, assim, ó. Aí que está, eu já vou dizer. A gente tem assim, isso é um padrão tanto para Joomla como para qualquer SMS, tá? Assim, ó. Geralmente, eu gosto de dizer que quando tem que traduzir algo ou essa coisa está nos arquivos ou ela está no banco de dados. Tá? Uma forma meio showtime programming quando você realmente não sabe o que está acontecendo e você quer saber, ou seja, você pode usar para qualquer aplicação nova é o seguinte. Tu usa, por exemplo, não sei se tu usa o Windows, mas mesmo se usar o Linux eu recomendaria pegar e usar com o Wine é usar o Notepad++ e assim, ah, eu tenho uma string que eu tenho que pegar e procurar. Tu usa o Notepad++ lá e procura por aquela string em todos os arquivos. Tipo assim, busca por pasta. Se não estiver ali, outra coisa que pode fazer também é vai no teu banco de dados e exporta ele para arquivo e faz uma procura pelo arquivo. Então, assim, geralmente, tanto para a Joomla quanto para o CMS, se tu tem uma coisa que tu quer traduzir, ou ela vai estar em arquivo ou ela vai estar no banco de dados. Então, às vezes, quando tu pega e descobre, ah, ela está no banco de dados, soltere. Então, assim, vou dar um exemplo. Muito provavelmente, tu pegou e instalou o teu Joomla com conteúdo padrão de exemplo. Então, as coisas lá que tu viu que não estavam nos arquivos, elas estavam no banco de dados. Por exemplo, sei lá, aqui está nesse próprio Joomla aqui. Está nesse aqui, por exemplo, aqui tem um menu About Joomla. Esse About Joomla aqui, ele não está no arquivo. Isso ali é na configuração do módulo lá, que tu tem uma tag onde tem um local onde tu vai colocar o título do coisa ali e altera, por exemplo. E, assim, com um pouco mais de experiência, tu acaba mais ou menos descobrindo onde estão as coisas. Então, por exemplo, tu acaba dizendo ali, olhando esse site ali, eu já mais ou menos consigo imaginar o que é uma coisa e o que é outra. Mas, num primeiro momento, se tu está assim, olha, não sei o que está acontecendo fazendo ali, essa técnica ali de procurar no dump banco de dados ou então no sistema de arquivos é a melhor coisa que tu vai fazer. Até, às vezes, quando eu estou com pressa, eu acabo usando ela porque acabo encontrando e é perfeito. E, aliás, até um comentário, que nem essa questão de fazer uma imobiliária tem muitas extensões prontas para a Joomla e eu entendo porque, por exemplo, tu foi para a Joomla e não foi de pressa porque tu consegue extensões prontas para isso. Então, tipo, muitos comentários? Tá, enquanto vocês não têm perguntas, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês pegam e levantam a mão, tá? Vou fazer aqui. Vou mostrar por... Ah, acho que eu não sei se eu consigo mostrar aqui. Onde é que está a questão de línguas? Será que é aqui? Sobreposição. Você consegue ver onde tem sobreposição? Ah, tá. Pode perguntar. É, Merson, eu queria que você falasse dessa parte de template que é uma dúvida bem recorrente nos fóruns e nos grupos na internet. O pessoal tem muita dificuldade para trazer as coisas para o nosso idioma. É tudo lá de fora e tudo mais. E, além do nosso language nativo, existe uma ferramenta bacana no back-end que facilita a beça ao trabalho de quem vai traduzir. Em vez de ter que mexer nos arquivos, às vezes não sabe como fazer isso e tudo mais. E também a questão dos demos. Quando a pessoa vai num clube de template e compra um template pronto e aí ela fica meio perdida porque o install do template ele vem e já popula o site todo, já popula o banco, quer dizer, você já tem o site praticamente montado, mas ele está todo em inglês. E, para quem chega agora, não sabe o que é tudo aquilo e não sabe onde alterar. Então, são duas coisas que a gente vê para caramba e eu queria que, aproveitando a pergunta do rapaz, eu queria que você mostrasse aí para a gente qual seria a melhor forma de fazer isso. Era até o que eu ia pegar e acabar mostrando ali. O Jumla, além de poder pegar e alterar nos arquivos, ou seja, você tem lá, você pode pegar como é a questão de multilinguismo do Jumla? Você pode pegar e ter um site multilingual no Jumla muito fácil. Antigamente, você prestava extensão externa. Hoje em dia, você só vai precisar de extensão interna externa para fazer um site se você não quiser traduzir manualmente o seu conteúdo. Mas, por exemplo, tem a extensão Jumla que você pode instalar ela e até usa uma API do Google para pegar e traduzir o seu conteúdo e copiar, replicar o seu artigo em várias versões. Não quer dizer que isso vai ficar uma coisa boa, mas, se é para o pessoal que está desesperado e quer traduzir um site enorme para mais de um idioma e você está disposto a usar uma tradução automática, tem extensão externa Jumla que você instala e ele pega e replica uma versão do seu site em inglês. Tipo, eu evitaria usar isso, mas tem como. Essa é a questão. Tem muita coisa que vocês vão ter em Jumla que vocês não vão ter em outros CMSs. Talvez, se vocês teriam, nesse quesito, vai ser, às vezes, mais parecido até com o Drupal do que com o WordPress. Porque, por exemplo, você vai conseguir em Jumla muito mais fácil. Por exemplo, em WordPress, eu nem sei se tem extensões para a imobiliária, mas para a Jumla você tem várias extensões para isso. Algumas são pagas, algumas são gratuitas. Mas, aqui, por exemplo, eu vou mostrar aqui uma funcionalidade que é o seguinte. Isso aqui até é uma coisa comum, que, na verdade, até um pessoal que usa Jumla às vezes não sabe, que é o seguinte, eu acho que desde a versão, não sei se foi 3.2, 3.3, é 3.2? 3.2. Ele tem o Language Override, que é o quê? Que é uma forma de, sempre precisar editar aqueles arquivos de linguagem, vamos dizer, mesmo que você queira só traduzir uma coisa específica, ou então que você tem uma versão, você baixou uma versão de tradução do português, mas tem uma questão de português que pegou o pacote que você não gosta dela. teve cliente meu que não gostou que uma forma mais coloquial de escrever algo não estava boa. Ao invés de eu pegar e alterar o arquivo lá de coisa, você tem como simplesmente vir lá na administração, aí tu vai lá em, acho que é, extensões, Language Manager, vigenciador de linguagem, aí tem uma opção lá que é sobreposição, acho que vai estar em português, e vocês podem pegar e condicionar novo. Vamos tentar pegar, acho que aqui, é que eu não estou conseguindo chegar direito ali, tá? Mas aqui eu acho que deve ser cert, eu acho que eu posso procurar pelo valor ou pela constante que ele tem. Mas pelo valor, vamos tentar procurar alguma coisa aqui, deixa eu ver. User. Escrevi como ali? Escrevi user? Deixa eu ver aqui, é que eu tenho que tentar ver se eu consigo enxergar. Ah, tá, apareceu ali. Então, assim, quando vocês fazem uma pesquisa, vocês podem fazer pesquisa pela string que apareceu para ti, ou então, pela, pela constante dele. É que, por exemplo, eu procurei lá, user, e vai aparecer todas as strings que o Juno lá tem, em que o valor dela tem uma coisa com o user. Vamos dizer que tem isso aqui, enter your password ou username. Quando tu clica ali, ele vai pegar e vai dizer qual que é a, a constante, e tu pode colocar um novo valor aqui. Eu vou colocar uma coisa qualquer aqui, só para ter. depois disso ali, acho que é save aqui. Ele salva. Então, assim, isso aqui é uma forma de pegar e sobrepor. Tanto uma questão de, assim, esse modo aqui é interessante se você quer traduzir pouca coisa. Se for uma coisa massiva, por exemplo, vamos dizer que tu quer traduzir um componente de inglês para português, daí é interessante, talvez, ir em método adicional, que é pegar e copiar lá os arquivos de tradução e copiar numa pasta nova. Mas, geralmente, boa parte das extensões funcionam lá em Jum, elas já têm até versão em português. Então, depende muito ali. O que às vezes acontece, talvez, é que tem umas versões que têm linguagem em português um pouco mais antiga e daí tu vai adicionar algumas coisas a mais. Sim? Sim? Tem uma coisa que é problemática. Se alguém se quer te colocar o UETL lá na UETL, o artigo na UETL, isso atrapalha. Às vezes, até atrapalha na acessibilidade e também no CIO do site. Muitas pessoas fazem que lá a gente está o UETL. Por que você acha que isso já vem com o patrão de deixar o UETL do artigo na UETL mesmo você habilitando o CID no administrador com o ID1? Assim, a questão de ter um ID na UETL ou não é uma questão de performance. Tu tem uma forma de pegar, mesmo, usando o padrão com questões de menu, chegar lá e alterar. Se tu criar um item de menu para cada item, tu vai conseguir fazer isso ali. Outra coisa também que tu pode pegar e fazer é... tem como alterar o core do Jum para fazer uma coisa específica lá, mas assim, com a experiência que eu tenho por questão de sites grandes, às vezes, aquele ID lá que tu tem lá, a não ser que tu esteja disposto a pegar e criar um roteamento especial, que tu pode fazer, eu geralmente deixaria ele, mas eu geralmente deixaria isso só para questões de categorias mais de final, ou seja, a tua URL é toda perfeita até chegar lá e talvez tu pegue e deixe o ID. tem como pegar e tirar ele? Tem, tem formas ali, tem plugins de Cef que fazem isso, tem até como alterar o core se realmente quiser, mas, quando tu vai mexer com sites um pouco maiores, a não ser que esteja disposto a escrever para questão de programação uma rota um pouco mais especial, isso tu pode ter alguns problemas, então, a longo prazo isso pode ser um problema de performance. Então, isso é um motivo de por que o Jum só vou pegar e terminar aqui a palestra, que agora mostra os links aqui. Aqui, agora vou falar com relação ao governo. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem umas recomendações oficiais. Deixa eu mostrar aqui. Tem o padrão Eping, que é o padrão de interoperabilidade do governo eletrônico. Ali tem um link, depois vocês podem pegar na palestra. E, nesse caso ali, a gente tem, por exemplo, aqui, esse Eping, ele tem alguns pontos-chave. Que é a questão de adoção preferencial por padrões abertos, a preferência de uso de software público ou software livre. Tem toda uma justificativa na questão de comunidade, mas em especial financeira para isso. E ele também, ele prefere coisas que tenham existência de suporte de mercado. Isso ali é o, é abreviado como Eping. Tem também a questão do EMEG, que é modelo de acessibilidade de governo eletrônico. Então, como muita coisa de acessibilidade está em inglês, o governo pegou e se moveu para ter equipes que trabalham com isso, com relação a criar uma documentação para recomendar essas pessoas. No passado, eu até pegava e criticava um pouco esse documento aqui, porque, às vezes, ele estava um pouco muito desatualizado. Então, isso era um problema, porque, basicamente, até nos sites que eu fazia, se eu fizesse o que eles estavam dizendo, eu ia ficar pior para o meu usuário. simplesmente mudava. Até quando alguns clientes, quando tinham isso ali, eu pegava e justificava para eles que, olha, eu acho que a gente pode pegar e fazer esse jeito aqui. E eu justificava porque o padrão que o governo estava naquela época estava desatualizado e porque era melhor fazer de outro jeito. E também tem o EPWG. Essa questão do padrões web de governo eletrônico é mais a questão de cartilha voltada para, enquanto os outros padrões ali é mais para aquele desenvolvedor que vai implementar o site, ou seja, vai fazer uma coisa mais hardcore, isso aqui é mais a questão de cartilhas voltada a, talvez, o pessoal que mexer com o template ou então o usuário final. Que, por exemplo, ele tem cartilha de codificação, que é a questão lá de como usar as tags, HTML, esse tipo de coisa. Tem o guia de administração, tem a cartilha de usabilidade e cartilha de redação na web. É mais a recomendação de como escrever. Porque, assim, às vezes, você tem que, pelo menos, ter alguma base de que você parte do princípio que o profissional pelo menos sabia isso. E, terminando aqui, a última coisa que você falou na palestra é a questão que tem, da mesma forma que em Plone tem o portal padrão em Jumla, quer dizer, tem o portal padrão. Para quem está vendo mais o que é mais governamental, também teve a equipe do Jumla Calango que eles pegaram e tem, até em código aberto lá no GitHub, o portal padrão da versão que está em Plone em Jumla. Então, assim, mesmo que vocês não tenham que assumir essa questão de fazer um site governamental, vocês podem, pelo menos, olhar como é que eles fizeram algumas coisas. Então, lá é um bom modelo de acessibilidade. Aqui está o exemplo. Lá tem como é que ele fica em Jumla e ali tem um repositório de onde ele pode ser pego esse portal eletrônico ali. Eu acho que a última coisa que eu vou pegar e falar nessa palestra é que a gente tem o Jumla Day Brasil, que vai ser de 4 a 6 de setembro em Brasília. Então, vocês todos estão formalmente convidados para participar dele. E era isso. Eu acho que a gente não vai ter tempo para fazer perguntas agora, porque já acabou o tempo ali. E se vocês têm alguma dúvida com relação a querer fazer perguntas, eu vou estar, provavelmente, agora ali pelo pelo estande do do grupo de usuários de 1, que eu acho que é ali no 6, né? Isso. Tranquilo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.